Estão falando mal de mim Estão me criticando porque eu bebo demais Fazer o que se eu gosto assim Tô pouco me lixando esse povo falar demais Todo dia no boteco, todo dia eu tô contente Porque quem bebe tem história pra contar E quem bebe fica mais inteligente Então bora pro boteco, bora lá exercitar Bora beber, bora beber Porque quem bebe vê a vida diferente Bora beber, bora beber Um copo de cachaça vale mais que muita gente Bora beber, bora beber Porque quem bebe vê a vida diferente Bora beber, bora beber Um copo de cachaça vale mais que muita gente Ô boteco, bora beber com Rafael Fernandes Estão falando mal de mim Estão me criticando porque eu bebo demais Fazer o que se eu gosto assim Tô pouco me lixando esse povo falar demais Todo dia no boteco, todo dia eu tô contente Porque quem bebe tem história pra contar E quem bebe fica mais inteligente Então bora pro boteco, bora lá exercitar Bora beber, bora beber Porque quem bebe vê a vida diferente Bora beber, bora beber Um copo de cachaça vale mais que muita gente Bora beber, bora beber Porque quem bebe vê a vida diferente Bora beber, bora beber Um copo de cachaça vale mais que muita gente Bora beber, bora beber Porque quem bebe vem a vida diferente Bora beber, bora beber Um copo de cachaça vale mais que muita gente Bora beber, bora beber Porque quem bebe vem a vida diferente Bora beber, bora beber Um copo de cachaça vale mais que muita gente Bora beber, bora beber Porque quem bebe vem a vida diferente Bora beber, bora beber Um copo de cachaça vale mais que muita gente Um copo de cachaça vale mais que muita gente